Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou gravar um vídeo, né? Eu nunca tive essa escova rotativa, é a primeira vez, gente. É antigo isso, quantos e quantos anos que já existe no mercado esse tipo de escova, mas eu nunca tive. Aí, por que que eu resolvi até agora? O meu cabelo é um cabelo liso, porém, gente, eu já gravei, eu acabei de gravar um vídeo falando sobre a queda de cabelo que eu tive e os cabelos agora estão crescendo. Então, se você quer saber o que é que eu fiz o meu cabelo parar de cair e começar a crescer, volta no vídeo anterior a esse, que você vai ver lá o shampoo que eu passei a usar, que resolveu minha queda de cabelo. Cai agora normalmente, né, gente? Mas parou aquela queda excessiva que tá. Como eu mostrei no outro vídeo, ó, agora ele tá molhado, não vai dar pra ver direito, mas eu tô cheia de cabelinho novo, nascendo, fica tudo arrepiado e eles estão nascendo meio rebelde, ó. Então, tá sendo meio rebelde. Aí, o que que eu falei? Falei assim, eu vou pegar, vou comprar uma escova rotativa que é mais rápido, né, eu deixo ele assim igual agora, ele tá quase seco, né, já tá mais úmido e vou usar. Nunca usei, ó, vou abrir agora com vocês, ainda não abri. Vou deixar o link aqui pra quem quiser, tá? Não sei nem como é que eu uso, né? Ó, tô acabando de tirar aqui, 127 volts. Ó, o tamanho dela é grande, é bem grande. Vou testar aqui junto com vocês. Meu cabelo é pouco e fino, então ela... Vocês não ficam falando, não tem muita dificuldade, né? Talvez no cabelo cacheado dê mais trabalho. Deixa eu ver aqui. Nem sei como é que liga. É bem quente. Ah, entendi. O botãozinho aqui, ó. Entendi. Entendi, gente. Primeira vez que eu peguei isso aqui. Eu posso usar ela só pra secar penteando, como é, a gente tá vendo muito hoje, né? Você só vai penteando e usando ela como secador. Que vai ser que vai fazer muito barato. E posso usar ela com... Rodando, né? Pra modelar. Não vou tirar esse aqui agora, não, porque eu vou testar, né? Vai que eu tenho que trocar. Vou dividir o meu cabelo. Essa é da Filco, gente. Eu já vi muito da Mondial. Vou dividir aqui o meu cabelo. Gente, meu cabelo é pouquíssimo. Minha neta tem tanto cabelo, tanto cabelo. Acho que uma mexinha dela e meu cabelo todo é minha cabeça. Ai, meu Deus. Deixa eu prender aqui. Eu vou dividir pra ver como é que ela... Se ela vai rodar bem o meu cabelo. Acho que sim, porque o meu cabelo é liso, né? Mas como o meu cabelo tá com esse tanto de cabelinho arrepiado e tudo... Eu vou modelar ele com o secador. Passar a secar ele com o secador. E eu já notei também que quando eu passo assim, a usar mais o secador no cabelo... Meu cabelo, ele dá uma crescida mais rápido. Não sei se é porque manipula mais a raiz. Não sei, né? Mais sangue pra raiz que a gente tá manipulando. Não sei. Então, eu vou usar ele assim pra poder dar uma ajudada, ó. Eu já fiz progressiva no meu cabelo. Mas falar... Ah, mas por que você fez progressiva se o seu cabelo é liso? Eu tenho isso aqui no meu cabelo, ó. Redemunho. Sei lá como é que fala isso aqui. Que ele... Meu cabelo fica torto. Fica alto aqui assim. Ele levanta. Aí eu gosto de fazer progressiva pra dar uma ajeitada nele. Mas eu tenho quase um ano. Se você não tiver um ano que eu fiz... Vai fazer um ano que eu fiz. Ó, minha raiz já cresceu. Tá cheio de cabelo branco. Tem tempo que eu não pinto. Ó, tá vendo? Minha raiz é isso aqui, ó. Ela dá uma leve ondulada. Não é nem liso, completamente liso, escorrido. Nem cachê. E isso me incomoda, ó. Tá vendo como é que ela fica mais inchadinha aqui? Eu gosto do meu cabelo todo assim, ó. Todo assim ou liso. Quando esse processo que tá crescendo aqui me incomoda. Vamos lá, gente. Eu vou ligar ela. Tem os níveis aqui, ó. Tem a frio. Nível 1. E nível 2. Tem que eu passei, ó. Já deu uma alisada, né? E seca bem rápido também. O meu cabelo tava assim... Já sem tá pingando, né? Tava molhado, ó. Molhado. Mas assim, já tá mais pra seco. Vamos pra esse lado de cá. Ai, meu Deus. E o medo de se engarrar para o cabelo, gente. O que é isso? Pessoal, eu terminei aqui de finalizar o cabelo, né? Secou. Passei esse olhinho aqui, ó, que eu tô usando pra cacho, né? Nem cacho eu tenho. Não sei se vai dar pra vocês verem aí, ó. Eu acho que tá brilhando. Eu não sequei, assim, com muita, né, vontade, porque minha mão começou a doer, gente. Eu achei que a pega dele aqui, ó, ele é grande, né? Aí acaba que dói um pouco da mão ficar segurando. Não sei se tem outras escovas que aqui é mais fino, o corpo dela é mais fino. Se tiver, vocês deixem aqui nos comentários pra mim. Eu achei que vale a pena, né? Eu paguei 125 reais nela, ó. O cabelo ficou bem soltinho, bem soltinho. Aqui o frizz, ó. Claro, né, o cabelinho tá crescendo, não vai ter o que fazer. Ó. Tá vendo? Dá pra ver ele ainda aqui. Eu tava até querendo cortar franja pra ver se disfarça, né? Eu sempre tive franja. Sempre tive franja. Um tempo pra cá, né, que eu não tô deixando mais. Mas, assim, gente, o que eu achei do produto? Só poderia ter o corpo um pouquinho mais fino pra pega ser melhor, mas ele é muito bom. Se você ver que tá embolando, né? Às vezes você tá segurando aqui pra poder girar e aí começa a embolar, você solta o botão de girar, tá? Porque aí ela volta a ser só escova mesmo. Fica mais fácil pra eu poder soltar o cabelo. Aí eu tô, ainda não tô acostumada, eu sempre tô olhando, né, o lado, qual lado. Pra fazer assim, porque se não ela faz assim. Mas aí você que escolhe o tipo de finalização que você quer, né? Eu tô precisando pintar o cabelo, gente, mas eu não vou pintar esses dias, não. Dá um descanso. Tu vê, tá que eu tô de férias. Dá férias pro cabelo descansar também de tinta, né? Também já tem uns... Acho que tem uns dois meses que eu pintei. Aí é isso, gente. O que vocês acharam, né? Deixem nos comentários. Se você tem. É uma escova que já se usa há muito tempo, né? Mas eu não tinha a primeira vez. E gostei do resultado. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Assiste lá o vídeo do shampoo. Pra vocês verem como que ele foi bom pro meu cabelo, né? Pra parar um pouco a queda. Se vocês verem no vídeo lá, a minha foto das minhas entradas que tava aqui, gente, tava enorme. Eu tava sem cabelo quase nenhum aqui. Então é isso. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!